E o Chico, você pode escolher outro candidato para fazer uma pergunta, certo? Eu vou fazer uma pergunta para esse candidato? Exatamente, você tem um minuto para formular a pergunta, o outro candidato vai ter um minuto para responder e você tem um minuto para a tréplica. Tá certo, aí eu tenho que escolher um desses três falsos para poder fazer a pergunta, né? É, exato. Candidato, esse rapazinho aqui, o número dele é 24, se acha o cara preparado, que eu não acho, que eu não acho, não, só o número 24 já está indicando, é o seguinte, se caso, eu sei que você não é capaz de assumir essa presidência, porque você não chegou nem a fazer, a varrer um chão aqui. Eu vou dizer para aqui minha idosa, que com sempre ela faz isso, essa pré-idosa, mas eu digo a você, meu candidato, o que você faria, fará, ou não fará mais nada, ou falaria, neste exato momento do show de talento, qual a sua proposta de talentos, de melhoras para cá, para esse show de talento? Tá vendo aí, como é que é as coisas? Tô vendo. Tô enrolado, sabe nem falar o português. Eu, eu, eu aprendi português, sim. Eu aprendi, sim. Candidato, você tem um minuto para responder o candidato do Chico. Vai, responda logo. Vai, ignorante. A gente já começa com as mudanças, porque meu vídeo que vai me ajudar aqui é show papai. O Caba vai trazer pirulito todo dia para todo mundo, e eu vou fazer um adendo, eu vou falar uma coisa, eu, promessa é dívida, eu vou falar. Eu vou melhorar o show de talentos. Eu vou trazer todo dia algodão doce para o show de talentos. Aqui eu já comprei a apresentadora, pronto. É algodão doce. Aqui eu já ganhei, vou voltar a apresentadora. Já roubei de você. Não quero nem saber. Isso já foi prometido e nunca, nunca trouxe. O que que foi? Já foi prometido algodão doce e nunca trouxe. Não tô falando com você não, deixa eu falar as melhorias. A melhoria também, a gente vai encerar o chão, vai colocar aqui sabão com água, que aí tu vai ver as quedas de verdade, os dançarinos dançando de verdade, e a gente vai abrir o portal do Michael Jackson. Já veio três, a gente tava querendo trazer aí também, Estrela Anjos, a Van Damme, quem mais? Deixa eu ver aquele outro lá. Elvis Pélez, vai vir tudo aqui, olha. Vou abrir o portal, tu vai ver. Vai vir muita gente. Agora não acredita nesse povo não, não acredita nesse bebo não, esse cara é cabeça safada. Acredita em mim, vote em mim, 0024. Se não votar, vota em mim. Me encanta, Atil Jigs tem um minuto. Para a réplica. Meu amigo, camarada. Pode entrar armado, pode? Cadê o segurança aqui? É o seguinte. Você falou que ia dar agudão doce. Pobre coitado das crianças, não pode comer muito doce. Vai dar uma diarreia aqui, vai coisa aqui. Coitado dessa pobre coitada aqui, ó. Essa pobre coitada, se comer agudão doce, minha filha. Olha. É isso, produção. É, 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 então. Candidata, você tem que se conter. A gente não votaram, produção. Ele tem que se conter. Mais. E, produção, produção. Você é uma palhaçada, né? Ele mexeu pra mim aí, caiu tudo aqui. Caiu minha chapa, foi aí. Caiu meu dente. Foi meu dente que caiu. Caiu, produção. E ele comeu do chão, foi aí? A chapa dele caiu mesmo, a chapa. Não pivou. Tá perdendo tempo, tá perdendo tempo. Olha, é o seguinte, tem 10 segundos. Você não vai poder trazer bala, porque a pobre coitada das leias aqui tem tudo cária. O tempo que caiu, foi o seu. Acabou o tempo, acabou o tempo. Candidata, você não pode falar em quando não for sua vez, viu? É, fique quieta aí, viu? Enfim. Enfim. Agora vamos para a trébica do nosso próximo, do nosso candidato, vai estar lá aqui. O que foi, homi? Aí o problema é seu. Não, aí você se resolva com a canela do seu lado. Aí o problema é seu. Não tem nada a ver. Você deu conta pra ela. Eu já falei a melhoria, tirar as veias do programa. Você fica aí, ó, tá vendo? Mas enfim, sem perder muito tempo. Vamos lá. Passa para a sua trébica. Vai ver, vai ver, bichinho, vai ver. Vai ver. Agora é minha vez, bichinho. Agora é minha vez, bichinho. Eu quero ver se você está preparado pra você responder a pergunta que eu vou fazer pra você, porque essa pergunta eu estou pensando desde a semana passada. Diga, eu respondo aqui na hora. Eu duvido você saber o que eu vou te perguntar agora. Desde a semana passada, estava eu e o meu funcionário lá tudo conversando pra saber a pergunta que a gente vai fazer. Só um minuto, candidato. Lembrando que agora não é pergunta pra ele não, viu? Você só tem que se defender. Eu estou me defendendo. Ah tá, pode falar aí. Você não pode nem me defender mais? Pode. Eu não posso mais me defender. A produção também vai me censurar aqui agora, né? Como é que foi um negócio desse? Me defenda. Não, me defenda não, que você não sabe não. Ora, eu já fiz minha defesa. Ele sabe como é que eu me defendo. Ele sabe como é que funciona. Se ele não soubesse, ele não estaria aqui. Me alimente. Você tá entendendo? Não. Exatamente. O povo de cá também tá entendendo. Eu já falei, falei, já disse, já disse pra todo mundo. O povo sabe. A defesa é essa. Se você entendeu, não entendeu. Se você entendeu, tá bom demais. É. É. Entendeu? Rapaz, acho que não. Então, eu tô muito burra, viu? Eu não entendi foi nada. Fique na sua posição, sentadinho aí. Quando chegar a sua vez, você fala. Abre a sua matraca pra falar falsidade aqui. Cuidado com a múmia. Eu tenho proposta. Eu tenho proposta. Não vai precisar de sorteio, não. O povo tá pedindo. Enfim, vamos lá. Vamos ver como é que tá a votação em casa. Quem é que tá com mais chance de ganhar aí, produção? Solta aí na enquete. Tem o Chico. Ah, pega aí. Tá comprando voto. Isso é robozinho. É robozinho. O que é, rapaz? Isso é robozinho. Isso é os meus. Os meus cachececinhos. Ropozinho. Eu vou prometer a você, meu amigo, churrasco todo final de semana com cerveja. Ai, não prometa não. Tá aqui, ó. Vem dar o meu número. 24, 44. Valeu, Denis. O teu Chico é mentiroso. Valeu, Denis. É 24, 44, 44. Isso, Denis. Obrigado, Denis. Obrigado também, meu amigo. O que eu não sei. Eu tô exaltado, não tô? Um minuto. É porque um minuto? Lembrando que... 59, 58, 57, 55. Lembrando que Dona Gil está empatada contra o Chico, tá? 31,331. Gente, volta em mim, olha. Da dia, a pessoa mais decente pra ser presidente sou eu. Tem tanto dor assim. Pode me ir embora agora não. Churrasco, picanha. Não pode falar nada agora não, gente. Calma. Isso é o time de vôlei que ela jogou. Vocês estão alterados demais. Tenha paciência. Certeza. Enfim, vamos para o nosso próximo bloco. Vamos voltar agora ao debate. E quem vai fazer a pergunta é quem? Ela mesmo, Dona Gil. Dona Gil. Oi, Gigi. Você tem um minuto pra formular a sua pergunta. E a outra pessoa que você vai escolher tem um minuto pra te responder. Depois você tem um minuto da réplica e ele da tréplica. Tudo bem. Certo? Então, simbora. Pode começar. Eu queria saber por que as pessoas gostam de mentir tanto, de prometer tanta coisa que não vai cumprir. Mas sua pergunta é pra quem? Pra esse cabra safado aqui. Safado não. Né? Cabra safado não. Esse cabra safado que só sabe mentir. Fala direito. Só sabe prometer com essa barbicha velha nojenta falhada dele aqui. Fala direito. Né? Com cara de palhaço. Ora. Né? Barbicha velha não. Que mente. Outra coisa. Meu cabeleireiro Matheus. Querido, inveja, inveja mata, viu? O quê? Vou já mandar botar a sua musiquinha ali. Fique quieta, viu? Inveja mata, tá certo? E você, olha, seja mais homem. Fala a verdade. Mais do coração. Fala coisa pro povo lá. Acreditar que realmente você vai crescer o show de talentos. Ora. Não mentir, porque você só sabe mentir. Você só sabe mentir. Oi, oi. Isso é agressão. Eita, mexiga. Isso é agressão. Isso é agressão. Você só sabe mentir. Candata, você vai ter que se retirar. Eu empresto. Não, o candata, não. O candata, você vai ter que se retirar. Isso é agressão. Ela se descontra a lata. Não, o candata, você não pode fazer isso. Você vai ter que se retirar. Isso é a menopausa. Candata, oi. Candata, você vai ter que ser agressão. Candata. 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 Você perdeu totalmente sua moral. Não, perdi moral, não. Você perdeu sua moral, o candata. Ele que tá me agredindo. Tá descontrolado. Parece um piche. Parece um piche descontrolada. Candata. Você vai ter que se retirar do programa. Do debate. Por favor, se retire. Por favor, se retire. Tá na fome retirar. Por favor. Tira essa candidata aí. Tem condição de contar não. Tira. Oi, oi. Oi, oi. Ei, ei. Que buraco. Tira essa candidata aí. Ela não cumpriu a regra do debate. A candidata não cumpriu as regras do debate. Infelizmente, teve que sair. Quem sabe, no próximo bloco, ela voltará pra cá. Mas, enfim, para substituir a nossa candidata, vou trazer pra cá ela. A nossa candidata, Emri Lemos. Venha pra cá. Ela, 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 ela. Porque ela não cumpriu. Chegou atrasada. Chegou atrasada. Chegou atrasada. Chegou atrasada. Ela não cumpriu. Chegou atrasada. Ela esfrega o grão. Ela desgota uma força. Pode levá-la pra sua casa. Fecha, produção. Fecha, fecha, fecha. Obrigada, Vatela Eco, pela sua presença. Você viu a notícia dela? Que notícia? Vou logo falar, porque aqui eu falo a verdade. Eu fiquei sabendo que ela tá comprando nos eleitores dela, dando gatinho. Ah, candidata, você já tá falando besteira. Ela tá dando gatinho. Candata, se você ficar falando besteira, candidata, se você ficar falando besteira... Expulsa ele também. Se você ficar falando besteira, a gente vai acabar expulsando também. Candata, Emri Lemos, seja bem-vinda. Obrigada, Gigi. Já que você chegou agora, se apresente pro pessoal de casa. E por que eles devem votar em você? Por que eles devem votar em você? Então, eu tô aqui, é? Eu tô aqui. Exato. Vocês já me conhecem um pouquinho daqui. Sou Emily Lemos. Uma simpatia em pessoa, uma alegria em pessoa. Eu quero que vocês votem em mim pra que eu possa representar ainda mais os músicos que vêm aqui no programa. Pra que eu possa trazer pautas de melhorias. Porque eu acredito que os músicos podem ser melhores representados aqui no canal. Sabe por que tem muito jurado aqui que vota os músicos como se fosse um qualquer. Sabe? Que não tá nem aí pros músicos. Que só se importa com as palhaçadas de outros. Mas, sem querer agredir... Ei, moleque. Eu sou mediadora. Não, tenha calma. Candata, você não pode se meter. Candata. Eu não aceito. Epa, epa, epa. Não é hora dela falar agora. Mas você tá me ofendendo. Candata. Não, não. Candata. Ei. Candata, é melhor você ficar quieta. Não, não é. Candata. Não, é a cadena, viu? Pelo amor de Deus. Não vem com a cadena, não. Candata, é melhor você ficar quieta. Eu cheguei agora. É melhor você ficar quieta. Ela me ofendeu. Ela falou em todo mundo. Eu gostaria que, por favor, tivesse o ressarcimento do tempo que foi interrompido pela candidata. A candidata não fica quieta. Eu vou te dar mais um tempinho pra você falar. Mas, só pra finalizar minha fala, eu acredito que, como presidente desse júri, eu posso trazer melhorias pra classe musical, viu? E trazer um melhor comportamento de alguns jurados. Um minuto grande da proeste, ou menos? E somem, somem por décadas e reaparecem, como se nada tivesse acontecido. Passou, passou, passou. Viu? Já passou de um minuto. Passou. Obrigada. Mas, seu número é qual? Meu número, já usou o número? 33. Não, 33? Não. O meu número é o 222. 222? 222. Beleza, é isso aí. Então, Emilio Lemos, como você entrou no lugar de Dona Gil? Só comunicando, viu, produção? Comunicando aqui, é que, como a candidata Gil sempre foi expulsa, momentaneamente, suspensa momentaneamente, os votos de Gil passam pra candidata Emily Lemos por enquanto. E os nossos advogados estão analisando se ela volta ou não. Chegou, agora já tem esse voto todo. Eu protesto. Não tenho que proteger, porque quando o candidato é bom, ele já chega. Onde está a cláusula? É isso aí. Ela não volta, não. Ela vai para a delegacia. Está lá nas letras do tio Chico, por favor. Tio Chico, por favor. Candados, por favor. Enfim. Já que você tomou o lugar do Dona Gil, você tem direito de fazer uma pergunta para algum desses três candidatos. Lembrando que você tem um minuto para fazer a pergunta, ele tem um minuto para responder, você tem um minuto da réplica e ele da tréplica. Sim, senhora. Ok? Já começou roubando com voto comprado. Candidato, por favor. Pode falar. Posso começar? Pode começar. Rapaz, continuando a minha fala e já começando a pergunta, eu acho muito interessante jurados que somem por décadas, passam aí quatro anos desaparecidos do seu eleitorado. Quatro anos desaparecidos do seu público, dos artistas que vêm se apresentar aqui, não tem respeito pelos artistas que se apresentam aqui. Mas agora voltam como se nada tivesse acontecido, não é, candidata? Como se nada tivesse acontecido pedindo um voto, pedindo a oportunidade de trazer melhorias, de trazer benefícios para estes artistas, o qual foram abandonados. E eu gostaria de saber, da candidata, qual seria a desculpa que ela tem para os nossos artistas de ter sumido durante todos estes últimos quatro anos? Porra! Candidata, a Jane Martinez, pode responder. Olha, eu vou... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sente, sente. Não, não, não. Sente, é melhor para a senhora. É melhor para a senhora. Sente. Mulher, você está ficando vermelha. Está perdendo tempo. Ela está vermelha de ódio já. Rato me esquentando. Eu fiz um questionamento simples. Rato me esquentando. Mas, respondendo a cara da senhora aí, a senhorita aí, querida, eu canto, eu faço shows, eu trabalho em prol do músico, entendeu? Eu trabalho, eu emprego músico, em prol do seu próprio bolso, não é, candidata? Entendeu? Eu trabalho. Em prol da senhora mesma, não dos nossos artistas. Não. É, eu vou aí. Não, não venha, não, não venha, não. Fica aí. Mulher, diga ela que eu trabalho. Eu trabalho. E que ela... É, entenda que eu trabalho, minha querida. E eu não trabalho, não, candidata. Não. A senhora está levantando o falso contra mim? Você não trabalha. Você não trabalha. Você só cria gatinho. Só cria gato. É o seu trabalho. É o meu trabalho. Acabou o seu tempo, candidata. Acabou o seu tempo. Acabou o seu tempo. Lembrando que a candidata Jânia Martinez, ela trabalha, certo? Enfim. Emily, pode falar. Você está ajudando aí, viu? Pode dar a sua réplica. Está ajudando aí. Posso ir agora? Pode. Rapaz, a senhora candidata falou que trabalha, que trabalha, que trabalha, mas só em prol dela mesma. Ela trabalha, ninguém sabe de nada, só sabe que ela trabalha, mas não é em prol dos nossos artistas. Eu posso estar criando gatinhos, mas os gatinhos eu dou para os artistas. Diferentemente da candidata, que só trabalha para o bolso dela. Mulher, não responda agora, não. Candata, por favor, respeita a verde aqui. Eu quero encerrar minha fala fazendo uma pergunta para os nossos artistas que vêm aqui, nossos artistas que estão nos bastidores, nossos artistas que estão nos assistindo aí. Você quer uma presidente desse jurado que é em prol da sua apresentação, que é em prol da sua estrutura de melhor benefício para você nesse programa, ou você quer uma presidente de juros que só trabalha? Só cria gato. É, mas só cria gato e não trabalha, mulher. Acabou? Acabei. Eu não preciso de mais. Agora é sua réplica. Pode falar. Mulher, você não trabalha que eu saiba. A sua vida é um monte de gato andando atrás, com a bexiga. Um monte de gatinho novinho, bichinho, tudo com fome. Com fome não. Com fome não. Porque eles comem para ter. Oi, oi, peraí. Não, não venha não. Fica aí. Fica aí. Não venha não. Depois que o candidato levou uma cadeirada, eu fiquei com medo. Eu vou ver esses copos de vidro aqui. Mas, olha, eu não crio gato, minha querida. Eu trabalho em prol da... Pisar no rabinho um agora, ó. Eu trabalho em prol do músico. Eu sou cantora, eu trabalho para músico. Só para você mesmo, candidata. É, mas fica... Ela está quase a propaganda da Vilma. Vilma trabalha, trabalha... Você é o quê? Candidata, seu tempo acabou. É, candidata, seu tempo acabou. Hein? Seu tempo acabou. Já já? Acabou o tempo dela, viu? Nem falar. Você só fala que trabalha, candidata. Mulher. Eu quero pedir um pouquinho de classe e respeito aqui. Porque, olha o cachaceiro ali, como é que está, olha. Ele acha que está na casa dele. Como é que pode... Pode brigar. Nem nos piores dos... Os meus eleitores estão votando. Vem cá, por favor. E quando vocês estão brigando, eu e meus eleitores estão votando. E eu estou bebendo. Eu acharia interessante remover esses copos de vidro aqui para não acontecer nenhum acidente. Você não acha, não? Porque alguém pode se alterar e pode acabar quebrando um copo de vidro. Isso é preocupante. Vou passar agora a pergunta para ele. Petelaquinho, escolha um candidato ou candidata para fazer sua pergunta. Lembrando que você tem um minuto para formular a sua pergunta. Eu já sei quem é que eu vou perguntar aqui. Eu vou perguntar para essa mulher aqui. Porque ela só fica dormindo no programa, fazendo as unhas. Não quer saber de nada. Aí fala, eu trabalho, 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 trabalho. Eu não vejo ela trabalhando. Só vejo ela aqui dormindo. É, viu? Eu trabalho, trabalho, trabalho. Trabalho, trabalho, comendo coxinha, tomando refrigerante. E eu não vejo ela trabalhar aqui. Cadê o trabalho? Eu também nunca vi, candidata. Como é que ela vai fazer a mudança? Nunca vi, candidata. Agora falar que trabalha, fala. Trabalho, trabalho, trabalho. Candidata, fica calado na sua, que não é a sua vez. Eu quero ver mudança. Não é a sua vez. Eu quero ver mudança. Por isso que eu vou perguntar para ela. Qual é a mudança que ela vai fazer? Ela tem que falar para o povo qual é a mudança. Mas não fala nada. Você fica aqui fazendo as unhas. Não dá certo, não dá certo. Essa é a minha pergunta. O que é que você vai trazer de mudança? Eu quero ver mudança. Fale, fale. Jogue para fora. O povo quer saber. O povo vai votar em você. Você vai falar o quê? Eu trabalho, voto em mim. Pode responder, candidata. Responda, candidata. Calopsita ambulante? Olha, calopsita ambulante aqui. Eu trabalho, entendeu? A gente já entendeu. Aô, potência. É tudo repetido. Tudo a mesma figurinha. Eu trabalho, eu trabalho músico. Eu compro instrumento para o meu músico. Trabalho o quê, homem? Na música. Na música. Candidata. Ao contrário do que cria gatinho, eu trabalho com música. Candidata, deixa eu só interromper. Candidata, deixa eu só interromper. Ele perguntou o que você vai fazer para melhorar o programa. Sim, sim. Eu vou dar a carteira aqui aos idosos, quando vem a cantar. Carteira de quê? Carteira de música. Tu não disse que ia trabalhar com música, agora vai dar a carteira de idoso? Carteira de música para o músico idoso, entendeu? Carteira de música. Para o músico idoso, quando vem aqui, entendeu? Não entendi. Candidata, a pergunta que fez... Abraça a mente, abraça a mente. Vou dar... Abraça a mente. Acabou o tempo, acabou o tempo. Gay também é gente. Candidato. Para a mão da gente. Candidato... Acabou? Obrigada. Esse é o meu candidato, Petalaquinho. Fala aí para a gente, na sua réplica. Um minuto para a sua réplica. Aí, chegou. Eu não estou entendendo nada. De novo, ela falou que vai trabalhar, mas não falou com o quê? Aí, vai dar carteira de idoso para a música idoso. Dona Gil não quer isso, não, mim. Ela nem mais toca mais, ela já parou. Você tem que focar no futuro. Ela só joga vôlei no grupo do idoso. Tem que focar no futuro. Candidata, por favor, candidata. Você tem que trabalhar pegando o futuro dos outros. Candidata, você não está participando do debate mais. Você está expulsa do debate. O que é isso, Amir? O que é isso? O que é isso, Amir? Está falando muita merda. Não é só a vez agora não, seu Bebo. Só vem para beber. Como é que pode um negócio desse? Está falando muita merda. Ora. Só pergente para ele. Fique sabendo. Fique sabendo. Candidata, você não está mais no debate. Ela já devia estar presa. Ela me agrediu aqui. Como é que pode um negócio desse? Vai sair no Datena, viu? Vai sair no Datena. E para de falar que você trabalha, que eu não estou vendo que você trabalha. Candidata, se contenha, por favor. Acabou o tempo. Você tem um minuto para a sua tréplica. Tréplica. Para de falar. Ela vai dizer que trabalha de novo. O papel de gente está comigo. Foi no banheiro. Candidata, a palavra trabalha, está proibido no seu vocabulário. Fica aí, fica aí. Fica aí, não venha não. Fica aí, fica aí. Oi, não venha não. Não venha não. Não venha não. Não venha não. Candidata. Eu estou falando nada. Eu estou só bebendo. Eu estou só bebendo. Eu estou sentada. Eu não estou... Candidata. Não venha não. Não venha não. Candidata. Não me segure não. Não me segure não. Não me segure. Não me segure. Candidata. Eu não estou com nada a zavê. Candidata. Candidata, você tem que falar pro... Esse é o retrato, você tem que falar pro candidato, vai estar lequinho, é ele que fez a pergunta É porque Tony da Lua se mete Esse é o retrato dessa bancada de júri São jurados que não sabem ter propostas, só sabem falar que trabalha Candidata, você tem que falar com ele Cala sua boca Mas o que foi que ele perguntou? Candidata, você tem que falar com ele, que você perguntou Mas o que foi que ele perguntou? Candidata, aí fica difícil Acabou o tempo Enfim, acabou o tempo Como o programa, como o nosso debate já está, ainda tem um tempinho a mais Eu vou fazer mais perguntas pra depois da próxima atração vir Então vamos para mais um bloco de perguntas Programa livre da apresentadora vai ser? Oi? Perguntas livres? Não, não, não Eu vou botar agora É o que, produção? Sim, é exato, é isso que eu vou fazer Vamos lá Jeone Martinez, agora é sua vez de escolher quem você vai perguntar Sem falar de trabalho É difícil É um negócio de trabalho, foi proibido o seu vocabulário hoje, né? É? Trabalhar Então tá bom Escolha a pessoa que você vai perguntar Tonho da Lua É tu? Tonho da Lua Eu só gosto da Lutinha Pode começar a fazer tua pergunta Saber dele, porque assim, eu não vejo nenhum projeto dessa criatura Projeto? Nenhum projeto, só é pintando o rosto de preto com carvão Chega todo emascarado igual não sei nem o que Não trabalha não Não trabalha Agora, Miguel, seu projeto tá aí pra o negócio aqui? Andar? Essa candidata, ela nunca o tempo todo dá pergunta Ela só gasta 30 segundos Mas ok Pode falar Trabalha Pode falar, candidata Vamos lá Aqui, como eu já falei, né? Vou botar aqui esse papel higiênico Porque vocês estão falando É o seguinte, candidata Você disse que eu não trabalho Realmente eu não preciso trabalhar Porque o meu negócio é estar junto com o povo Esquina em esquina E um bar em bar Tomando um ou com meus amigos E eu prometo a vocês Na minha candidatura Na sua casa Você vai comprar sua bebida E vai ficar bebendo junto comigo aqui Isso eu prometo Eu prometo a vocês Comprar Vocês comprar um churrasquinho na sua casa E ficar tomando aí com a sua cervejinha Com o seu churrasquinho E eu estarei aqui no programa Dando animação a vocês Também bebendo junto com vocês É esse o meu projeto de vocês também Artes visuais, estamos juntos também aí Eu quero dar um abraço a vocês também E quero dizer a vocês Que com certeza No meu projeto Você está junto também comigo, meu amigo Você também vai estar em casa aí Comprando a sua cerveja Comprando o seu churrasquinho Bebendo aí na sua casa E eu aqui no canal NP Tomando um ou com você aí Candidato, antes de qualquer coisa Você disse que prometeu bebida Para o pessoal em casa? Não, você escutou errado Ah, ele falou Eu escutei Eu escutei Vocês de casa vão comprar Ele falou de cachaça, falou de bar Falou de espetinho A sua cerveja Não, não, não Você falou que todo mundo ia ter bebida garantida Vai depender do bolso deles Você falou, você faz Candidato, você tem que lembrar Que você vai ser presidente dos jurados Não tem a ver com o pessoal de casa não Justamente isso Você está prometendo coisa que você não pode cumprir Calma aí Você está sendo equivocada, minha apresentadora Você está sendo equivocada Você pode botar a fita aí E escutar o que eu falei Você está sendo muito equivocada Está certo? A âncora aqui Não gagueje não Um pouco equivocada Eu falei que o povo de casa Vão comprar bebidas E eu vou prometer a alegria Aqui junto Aqui do canal O entretenimento Junto Bebendo junto Com vocês aí em casa O povo aí de casa Vão comprar um churrasquinho E eu vou comer aqui King Cruze King Cruze Aqui com o meu coxinho Seu tempo já passou Seu tempo já passou Então eu vou prometer toda a alegria De todos vocês Vote em 24 Minha amada Eu estou cancelando A minha candidatura Porque essa criatura aqui Essa calopsita ambulante Veio dizer que eu estava comprando voto E veio me ameaçar Então estou me retirando A partir de hoje Da minha candidatura É porque isso não tem proposta Cale a boca É porque ela não tem proposta Por isso ela regou Por isso ela regou Arregou 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 Vai trabalhar pra lá Não chegou a pressão Falei que estava comprando voto Candidatos, calma Candidatos, calma Vai ficar Como? Não Ontra vem Cátia Cega Como? Jone Martinez Se retirou Do nosso debate Cancelou a candidatura Cancelou a candidatura Enfim Ela está resumindo Com os advogados Ali na produção Eu só queria dizer uma coisa Oi Sobre isso aí Isso aí é tudo coisa Do partido velho Tudo coisa do partido velho Daquela pré-idosa Ela é mentirosa Tem dedo de idoso Ela é mentirosa Eu já falei Ela é mentirosa Mentirosa Bixinha Tira essa mulher aqui Cadê a segurança? Tira ela Tira ela Segurança por favor Segurança Não pode falar a verdade aqui Que a pessoa apanha Quase que ela quebrou Minhas unhas da Mary Hair Mas como é de boa qualidade Não quebrou Vimarilme Enfim Continuando Não Que foi isso? Não Você iria entrar aqui novamente Ela ia ser ressarcida Ela vai entrar mesmo? Depois da cadeirada, produção? A candidata Gil Gente Vai voltar Que coisa desorganizada é essa? Os advogados receberam Mas porque nós temos uma vaga Para o W.O. A candidata volta Os votos dela Vão voltar para ela também Agora A Emily Lemos Vai ficar com os votos De Jane Martínez Pessoal É Pode dar votar comigo Produção Oi Mas Como é que a dona Gil Foi liberada Você acabou de dar uma cadeirada Os advogados Aceitaram isso? A justiça é cega Porque essa cadeirada Isso está comprado Isso está comprado Essa cadeirada Veio depois da decisão Dos jurados Então ela vai ter que errar De novo para sair Então ela Já tinha havido a decisão Ela vai assumir o lugar dela de novo Eu sinceramente E ela usou de má fé Porque ela sabia Ela sabia que não seria prejudicada Porque a decisão Veio antes da cadeirada Então como a decisão Veio antes da cadeirada Só uma pergunta O pessoal está escutando O que ele está falando? Está sim Então eu estou ao vivo Eu estou ao vivo Porque eu estou só aqui Enfim Pode entrar Pode entrar Pode entrar E ela Pronto Agora E ela Olha como volta É aquela cantora E ela voltou igual a mosca É Cátia cega Aquela cantora Será que ela trabalha? Tá Toda Trabalha Enfim Dona Gil Vamos com mais perguntas Depois a gente encerra Com a nossa atração cantando Vamos lá Bora lá Petalaquinho De novo Petalaquinho vai perguntar de novo Foi o que a produção me mandou Eu acho que o candidato Petalaquinho está sendo favorecido Foi o que a produção me mandou para mim O candidato está sendo favorecido Eu iria perguntar para a candidata Dona Gil Porque ela acabou de entrar Tem que ser tem uma livre Você É porque Eu estou machucada Eu estou machucada da cadeira Pergunta ali Eu estou machucada A produção se confundiu A produção se confundiu Perdão Perdão Dona Gil Como você acabou de entrar no programa Eu acho que a produção ficou meio desnorteada Sabe com o acontecimento Foi muito emoção Foi muito emoção E eles se confundiram Vamos antes de você fazer a pergunta Vamos ver a parcial da enquete Petalaquinho está na frente Com 32% dos votos E empatado E rapaz Estou com 19 Isso é um roubo Empatado Tenha calma Não, não, não Tem robôzinho aí Nossos advogados comentaram agora há pouco Que os meus votos seriam o de Gil somado com o de Jane Não Não, não Você escutou errado Os meus votos voltaram para mim Aí eu não aceito E o seu de Jane Aí eu não aceito, não Como é que a candidata agride um outro candidato por duas vezes Bulli, minha filha Retorna Isso foi bullying Recebe os votos Não, isso foi bullying Bulli Sabe o que é bullying? Como é? É de fazer chá Peraí, peraí, peraí Pausa Pausa, pausa, pausa Como é, dona Gil? É o quê? Repita Ele fez bullying comigo Bulli? Bulli é de fazer chá, minha senhora Eu acho que uma candidata que fala bully já fica meio estranho Por quê? Oi Por nada Eu não posso opinar, pois sou apenas a mediadora A mediadora é a partidária Olha, Gigi Olá A partir do momento A partir do momento Olha, a partir do momento Que uma pessoa de caráter e personalidade Que trabalha para o melhor Ela vem outra trabalhar Senta, senta numa mesa de jurados Uma coisa séria Aí vem um careca safado desse Eu? Que chama a pessoa Desmoralizando a pessoa Chamando de pré-idosa Olhem pra mim Eu pré-idosa Pelo amor de Deus Sabe o que é isso? Botox Despeito Uma dúvida Isso é despeito Você botou que você botou Com essa sua careca Não, já estou deixada Candidata, você vai ter seu tempo de fazer Você botou o botox Ela tirou todas as pregas Gente, peraí Vocês estão fazendo perguntas Acalma a candidata Liberola aqui Ela tirou todas as pregas Candidata, candidata Gil Parece uma Liberola Você tem um minuto para formalizar Sua pergunta para um dos candidatos Vai Eu gostaria de saber A candidata que chegou aqui agora Não era pra mim, não? Não Já mudou? Eu já chamei você A gente está perdendo tempo Ah, esse negócio está Você está perdendo tempo Não, aí não vale não Fale com a Amy Lange Pronto Eu quero saber É eu ou ela? Vai ser pra você mesmo Depois eu faço pra outra candidata aí Eu gostaria de saber de você Ela já está com Alzheimer Eu gostaria de saber de você Porque você mente tanto Prometendo Deus e o mundo Caxaca pro povo que está do outro lado Pra poder votar em você Seja homem de palavra Fale as coisas Olhando ali na telinha A verdade Mas não enganando Enganando com a voz unicana De Pitú Isso é uma vergonha Mas Pitú é bom Eu não prometo nada, gente Eu só prometo a organização aqui Porque isso é um programa sério Tem que ter organização Os artistas merecem Merecem chegar aqui e cantar E, ó Candidato, por favor O negócio aqui O negócio aqui, Gigi Falta de respeito Isso é um bom tempo Acabou Foi pra ele? Foi pra ele ou pra ele? Foi pra ele? Foi pra ele? Candidato do Chico? Pode responder Fala com o Gigi Olha só Ela entra em contradição Em tudo que é canto Em tudo que é jeito A bichinha está com Alzheimer Ela começou comigo E depois foi pra ela E depois foi pra mim Olha só Gente, você é gritando Uma pessoa dessa? Não é contra os idosos Que tem o Alzheimer Não, mas a bichinha Ela está um pouco assim Além da idade E além do normal Mas eu digo a você Amigos que está aí Aí, aí Eu vou dizer aqui Na lente da verdade Na lente da verdade O que eu falei pra vocês Aí em casa Vocês vão comprar Vocês vão comprar A sua bebida E a sua comida E eu vou dar aqui A alegria A vocês aí em casa E eu prometo Toda a alegria Do mundo Aqui no canal N.P. Aqui no show de talento Porque eu sou o Onésio Eu dou essa A alegria a vocês Eu dou muito amor Eu dou muito carinho Amor não que eu dou amor Acabou o tempo Sai Dona Gil Só a réplica Um minuto Liga o microfone Alô? Tigi Eu só acho assim Que aqui é um programa sério Aí vem Essas coisas aí Parece uma tartaruga Mentindo pro público Entendeu? Mentindo pro público Todo dia é tartaruga mesmo Bota aí Bota aí Pior que parece O caga Parece um caga Parece uma tartaruga Ainda fica mentindo Tem coragem de ir ali Na telinha pra mentir Gente, volta em mim Eu sou uma pessoa séria Olha Eu sigo tudo De bem direitinho Meus compromissos Tudo meu é sério Mentirosa Volta em mim 7777 Ontem não era outro número Já tá mudando O meu é 7777 Agora a sua tréplica Tréplica É o seguinte A minha pré-idosa Como eu sempre falo Está sempre equivocada Pré-idosa É a sua mãe Ô candidata Você não pode interromper O outro candidato Você não pode interromper Se você quer ir embora de novo Por favor É o seguinte Eu sempre darei alegria A vocês aí em casa Essa é a minha promessa Como eu te falei Não vai mais que sua obrigação No canal Como eu falo Que eu digo aqui Que é Neste programa Tio Chico Traz muita alegria Pra vocês aí em casa Certo? Vocês podem beber A vontade aí Isso eu vou prometer A vocês Compre suas cervejas Compre seu churrasco Que eu vou dar alegria A vocês Estarei aqui Mentiroso Que isso meu filho Calma Porque aqui no canal NP Não é só eu Não é só eu É todo mundo aqui Vai trazer pra vocês A alegria De cantar e encantar Desde a sua casa Porque o canal NP O show do talento Traz muito isso Porque não é só eu não Eu digo a vocês Não é só eu Que estou aqui falando É esses aqui também Que vão fazer Pra vocês também Mas primeiro lugar Sou eu que eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer A verdade está a favor do povo Então faça a pergunta Para o seu candidato Você tem um minuto Para fazer a pergunta Eu vou aproveitar E fazer a pergunta Pra esse candidato Aqui do meu lado Vulgo Zé Pituzinho Zé Pituzinho Fica fazendo promessas Cadê a música de suspense Produção? Pra dar um... Fica fazendo promessas Pro nosso público Irreais Fica prometendo cachaça Fica prometendo espetinho E aí se coloca Como se o entretenimento Que ele gera aqui fosse É o mínimo candidato É o mínimo que você pode fazer Agora eu gostaria de entender Como que o senhor Quer conquistar o público Tendo essa postura Como... Me diga Fora Prometer Bebida E espetinho pro público Que tu não vai deixar Na casa de ninguém O que mais você tem a oferecer Pros nossos artistas? Tá com nada Tem cinco segundos Não, pode responder Já perguntei Pode responder Agora responde Candidata Tartaruga Ninja Você já falei Sempre equivocada Essa camarada Ela disse que eu vou Prometer Cachaça Jamais Você prometeu aqui Ao vivo Volte a fita aí Prometeu ao vivo Diga assim Povo Eu vou dizer Pela milésima vez Na minha candidatura Eu vou prometer A vocês Que vocês vão comprar Sua cachaça aí em casa Vão comprar O seu churrasco aí em casa Aí eu aqui no canal Vou beber junto com você E levar Nada ainda É por isso que eu tô repetindo Várias vezes Várias vezes eu tô dizendo isso E as pessoas São tudo surdo São tudo burro Jumento Que não só entenderam O meu recado Porque eu vou trazer alegria O senhor tem respeito O senhor tem respeito O senhor tem respeito Pega seus eleições Pega ele Pega ele Pega ele Eu tô sendo bullyingado Eu tô Eu derramo sua cachaça Eu tô sendo Eu tô sendo Fernando, sente por favor Não, cara É porque Eu quero trazer aqui Todo o meu projeto Que projeto, candidato? Cachaça Tomar cachaça A coisa melhor que tem Que na cachaça E o senhor vai dar Pros nossos treinadores Não vou dar nenhum Mas eles vão comprar Eles vão comprar Mas eu digo a você Que eu vou trazer Candato que o Chico Acabou de perder 500 votos Por causa dessa fala Que fala Acabou o tempo Duvido Duvido Eu vou perder meus votos Eu vou esquina O tempo do cachaceiro mentiroso Acabou O tempo do cachaceiro mentiroso Acabou Pode falar a sua réplica É a minha réplica agora Fica na sua O tempo do cachaceiro mentiroso Acabou Pode ir agora? Pode O senhor Agora é blá 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 Não Agressão Agressão Foi agressão Eu me senti agredida Com essa tapa na testa Agora blá 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 vai falar Blá 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 o que? O senhor O senhor O senhor quer iludir Seus eleitores Com o mínimo Que você faz É o mínimo Gerar entretenimento Se você está no programa de humor Você vai fazer o que? Costurar Você tem que gerar entretenimento Agora sim Os cidadãos que se iludem Com propostas vazias Desse candidato Por isso que eu estou dizendo Procurem candidatos Que querem melhorias Para os artistas Desse canal Que no caso Não é ele Porque nem o dinheiro da Pitu Ele quer dar Para vocês Tomarem em casa Então aqui no olho Porque esse candidato aqui Só quer enrolar seus eleitores E o Itumapitu? Se quebrou agora Acabou? Acabei Candidata Você não pode se meter Essa candidata Fica se metendo Mas idoso Tem esse mau costume mesmo Candidato Candidato Por favor Respeito o candidato Candidato Por favor Candidato Se você está só Se ele levantar Ele leva uma cadeirada Se o candidato soprar Que ele me deixa beba Senta aí Precisa nem soprar Ele não levanta não Senta aí Marçal Gente eu estou com medo Do candidato Eu estou com medo Do candidato Ainda porra Candidato Candidato Atenção Segurança 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 Candidato 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 I'm a dreamer